Ok, eu quero começar o vídeo com um experimento. Pra isso eu preciso que tu ligue o áudio aqui no canto, ok? Ligou? Então vamos lá! Qual desses você acha melhor? Oi, aqui é o Daniel da Oreca e o vídeo de hoje é sobre como causar uma boa primeira impressão. Oi, aqui é o Daniel da Oreca e o vídeo de hoje é sobre como causar uma boa primeira impressão. Eu não sou lá muito carismático, mas eu vou chutar que a segunda versão ficou mais agradável. Acertei? A pergunta mais importante é Você sabe por que você escolheu o que você escolheu? O nosso cérebro categoriza todo mundo que ele encontra em quatro categorias diferentes. Amigo, inimigo, indiferente e possível parceiro sexual. Ele faz isso de um jeito automático, então é super rápido, tipo por meio segundo e ele procura por alguns sinais específicos. Quer saber quais? Eu vou te contar então agora quatro dicas para causar uma boa primeira impressão. O primeiro é manter as mãos abertas. Não é à toa que parece tão instintivo pra gente cumprimentar as pessoas acenando com a mão aberta. Isso é um jeito rápido de dizer para outra pessoa que estamos desarmados. O que é super importante para tirar a gente da zona inimiga. E isso pode parecer muito simples, mas às vezes a gente está com as mãos nos bolsos, está com as mãos nas costas e a gente pode acabar passando a impressão errada. A dica número dois é sorrir. Sorrir passa duas mensagens. Primeiro que você não está de mau humor, que de novo, é importante para você não ser uma ameaça. E segundo, que você está feliz em ver outra pessoa. Todo mundo gosta de ser a fonte de alegria para outras pessoas. E mesmo que conscientemente a gente não pense nisso, essa é a mensagem que a gente passa para o cérebro da outra pessoa quando a gente sorri ou vê ela. Número três, chama a pessoa pelo nome. As pessoas adoram ser chamadas pelo nome nas conversas. Isso chama a atenção para quem está falando, mas também mostra que quem está falando estava prestando atenção quando tu te apresentou. Claro, nem sempre a gente vai saber o nome das pessoas de cara. Por isso é importante resolver isso o mais cedo possível com um Oi, a gente ainda não se apresentou. Ou de um jeito menos formal. Oi, me desculpa, mas eu ainda não sei o seu nome. Número quatro, toques de leve. Essa é mais difícil de te dizer especificamente como fazer. Vai depender bastante de que contexto e com quem que tu está conversando. Porém, em geral, toques leves de maneira não invasiva, tipo no ombro ou no cotovelo, tendem a dizer para a pessoa que você é amigável, que você quer ser amigo. Todas essas dicas podem te ajudar muito naqueles primeiros segundos de interação com gente nova. Vale lembrar que habilidades sociais, conversar com as pessoas, manter uma boa conversa, são todas habilidades que podem ser treinadas. A gente pode ficar melhor nelas. É que nem andar de bicicleta. Pode ser desconfortável e difícil no começo, mas com o tempo isso vira algo que a gente faz sem nem pensar. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por chegar até aqui. Se você acha que esse conhecimento vale a pena espalhar, se lembra de curtir, de compartilhar esse vídeo para que ele alcance mais pessoas, beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.